Pesquisadores da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros afirmam que a grande possibilidade do lixo espacial encontrado no Paraná ser parte do foguete Falcon 9 da SpaceX do bilionário Elon Musk. A Agência Espacial Brasileira confirmou que a peça metálica é um artefato que estava na órbita espacial e retornou à Terra, mas não informou qual a empresa pertencia ou o país de origem da companhia. De acordo com os pesquisadores, ao analisarem as imagens, eles encontraram semelhanças entre a tubeira do motor Merlin 1D do foguete Falcon 9 com o objeto, além de outras características semelhantes com o projeto do bilionário. A peça de metal foi encontrada na cidade de São Mateus do Sul no dia 16 de março deste ano. O objeto tem cerca de 4 metros de comprimento e foi localizado em uma propriedade rural do município. O objeto tem cerca de 2 metros de comprimento e foi localizado em uma propriedade rural do município.